A terceira colocação ficou com o como queira, número 8, o animal também vem evoluindo bastante, hoje foi o mais poupado e no final chegou correndo para finalizar no terceiro posto, em quarto o quinhão em grande forma, segundo no derby, venceu o São Paulo, quarto no Brasil e agora foi o quarto colocado, em quinto Passou cabarro de erro, meia dúzia, entrou reta dominando a carreira, deu pinta de ganhador e finalizou na quinta colocação, 4, 11, 8, 17, 6, páreo confirmado, podem pagar Pode ir lá, Zé Vejam O Marcelo Fala, velho 4, 11, 8, 17, meia ordem de chegada para o confirmado, podem pagar Vamos agora para o replay, daqui a pouquinho teremos André Cunha premiação deste ano O Marcelo pagou 22,60, dá uma brincadeira, hein Como é que pode isso? Atenção Foi dada a partida para o sexto par, o grande prêmio brasileiro em 2015 Vai repetir? O mitológico toma pra acabar e erro corre em segundo E mostre com ele, com ele Marcelo Ele vem correndo lá atrás do barulho É, só para mostrar É, só para mostrar É, só para mostrar Já pode mostrar Na doverna do Garvão Na décima terceira colocação por dentro o Champions Estar em décimo quarto o Quinhão Na décima quinta e última colocação Arakiri Cruzaram a seta da milha de Iroponteiros em dois e três Caparro, odeio e erro corre em segundo Ele corria quietinho o barulho, no peixe na isso Parecia que é vinho Barulho, brincadeira Já tinha deixado uma boa impressão no grande prêmio de São Paulo Lá em Chibajarã Ele tá aqui por fora agora De bigodinho branco ali na cara Grande prêmio do Brasil 2015 E junto a sequentena Delirio ao Ponteiro Um corpo inteiro Caparro, odeio e erro Mais próximo quarto em segundo Desejado 154 Na quinta colocação lá para fora José Cuervo em sexto Mitológico Barulho Em sétimo com o Quero Oitavo e nono lá para fora Liminório Na décima colocação Aston Martin Beriguel em décimo primeiro Em décimo segundo Aston Martin Na décima colocação Um lá para fora Vai avançando Pente Naife Em décimo quarto a Arakiri E último empurrado Arakirião Olha aí A curva de chegada E entrou pela Arakirião O grande prêmio do Brasil 2015 O cara treina muito rapaz Avança por fora Cabarro de erro Já vai tomar na ponta Livrou a cabeça Pescoço Meio corpo Com o corpo inteiro O dedo já dormiu Cabarro de erro Tomou a segunda Com o sininho avança Avança Barolo Abre o suleque Cabarro de erro Tem meio corpo Com o corpo inteiro Avança Cabarro de erro Com o sininho Com o sininho Com o barolo Cabarro de erro Tem meio corpo Com o corpo inteiro Avança Cabarro de erro Pesamos do centro No vencedor Sensacional Concilio pro dentro Barolo pro fora Com o sininho 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 Cross e galer Nouve a domínio De um discurso Minha presa Mas é assim que Coge Naam Pesa Muita gente me deu devagar, e após continuar, até o ultimo passo, pedra sim, claro que é pedra, eles são leves velho, o joque é leve, eu sei velho, não é que você não conhece não, estou falando que os joques são leves, sem cerrar que você reduz aí, que não entende nada.